Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar E tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar E a poeira Chapels Azul, né? E Bravo Mentira Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cantou? Cantinho assim, deixa a poeira voar Cantinho assim, deixa a poeira voar E agora, empurrou? Ei! Ei! Arrasaram, só que só! Vamos fazer o grande caracol? Pelas mãos eu quero mais salva! Uhul! E aqui é a palma da plateia! Tchau, 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 tchau! Quero com palmas! Muitas palmas! Uhul! Tchau, tchau, tchau! Terceiro ano, uma concentração! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!